Olá, meu nome é Jade, sou proprietária do estúdio Jade Alquerque. Hoje eu vim falar um pouco da minha trajetória profissional e também sobre o curso Microblading Descomplicado da Tássia Pizarói. Bom, eu sempre trabalhei na área do mercado de trabalho como publicitária, mais especificamente na área de marketing, e sempre me interessei pela área da beleza, principalmente a estética. Então, depois que eu engravidei, eu decidi que eu faria o curso de microalimentação e assim, quando eu ganhei minha filha, eu fiz o meu primeiro curso de microalimentação presencial, que era de três dias, consegui fazer o curso, fiz o meu primeiro procedimento, mas ainda não tive coragem de abrir no meu estúdio. Não me achava apta o suficiente e não tinha segurança. Então, eu conheci a Tássia, o Instagram dela, com os vídeos explicativos, e decidi dar a chance de começar a fazer um estudo online mesmo. Comecei esse curso, comecei a estudar a estrutura da pele, colorimetria, que eram coisas que eram dúvidas minhas. E, após finalizar o curso, tive muito mais segurança, muito mais aptidão em fazer os novos procedimentos. Abri meu estúdio, comecei a fazer novos procedimentos e hoje ainda continuo a fazer o estudo da área da microalimentação e tenho muito mais segurança para poder estar atendendo novos clientes. O diferencial do curso da Tássia, em relação aos outros, é que você, por pensar que é online e que é mais complicado, não é um curso complicado, porque você tem o material vitalício. Você pode estar sempre estudando, está sempre se renovando, pode estar sempre tirando dúvidas, né? E ela dava muito suporte para mim, no WhatsApp, mentorias e tudo, o que facilitou mais eu conhecer a área da microalimentação. E eu falo com segurança, para qualquer pessoa que queira sair do mercado de trabalho e investir no seu próprio negócio e começar a fazer algo que realmente gosta e quer ter tempo com a família, quer ter tempo com os filhos, que foi o meu caso, que decidi ter meu próprio negócio para ter mais tempo com a minha família, para fazer o que eu realmente amo. Esse é um investimento que é sem chance melhor e que te dá a sua segurança, que te dá a sua tranquilidade, que te dá a sabedoria para você fazer o que você deseja. Então, eu digo com toda sinceridade, vocês podem apostar e de olhos fechados, confiar no profissional que a Tássia é, porque com certeza...